Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Isso aí pessoal, se inscrevam e ativem o sininho para receberem as novidades. Siga também no Instagram para poder nos acompanhar mais de pertinho. What's up? Hoje a gente está aqui para gravar Buri do Bison, junto com a minha mãe e o meu pai. Então, bora lá! Pedro, vamos jogar! Ok! Então, vamos começar a gravar Buri do Bison, junto com a minha mãe. Oi pessoal! E o meu pai! Oi! E a gente vai gravar Buri do Bison, que eu já falei. Eba, bora lá! E eu tenho um personagem novo, que é o Cabeça de Abacaxi. Cabeça de Abacaxi? É o Cabeça de Abacaxi. Esse eu não vi, você jogou comigo só com esse carinha aí. Ah, e eu já comprei o coelho de chocolate. Comprou! Comprou! Já comprei. Eu vi o último vídeo você falando desse coelho de chocolate. E também, e eu já comprei o mago de sorvete. Nossa, você está rápido agora, ainda. Último vídeo, eu lembro que você estava juntando dinheiro para comprar o... Eita, essa bomba! Toma! 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 E agora tem uns novos personagens. Como você conseguiu ficar tão rápido assim nesse jogo? Ia, pô! Já está na fase da grama. Já está na fase da grama? É. Tomara que tenha algum foguete, alguma coisa. Ai, foguete! Ah! Me explica, como você conseguiu ficar tão rápido assim? Conseguiu atravessar esse monte de coisa? Qual o segredo desse jogo? Tem um negócio que fica rápido. Ah, você vai juntando pontos e vai adquirindo coisas que podem te deixar mais rápido. Ah, entendi. Essa Slippery Lotion deixa você bem escorregadinha e você vai mais rápido. Aí o Pedro adquiriu isso já, né, Pedro? É. Daí você fica deslizante assim. É? E eu adicionei esse aqui do dinheiro. Que esse também. Já está no nível 4. Ah! É que quando você esmaga os gummy bears, você ganha mais dinheiro. Legal. E vai ganhando mais... Ah, então vai adquirindo mais coisas. Esse aqui é o personagem novo. Nossa, você está com... Não é um sorvete? Uma casquinha de sorvete na cabeça dele? Ah, esse que é o abacaxi. Ah, achei que estava um daquele lá do começo. Nossa, você foi muito bem, cara. Então você não é só o burrito, o bisono. Você pode ser outro também. É, você libera com a fase. Tipo, até a fase da grama. Eu acho que se eu passar da fase da grama, eu já consigo o... Nossa, está voando numa chave. Eu já consigo o carinha da galinha. Nossa, você está muito aniquilante. Aí, agora eu estou rápido. Esse jogo ficou muito mais legal agora, com esse tubo que você deu. Foguete. Nossa, você foi em cima do prédio. Toma. Meu Deus. Está muito rápido. Que bom. Eu nunca fiquei tão rápido assim nessa fase da grama. Nossa, você está indo bem. Está indo bem. Continua, continua. Ai. Toma. Opa, um pula, pula. Pula, pula. Toma. 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 E explodiu. Peguei a chave. Caramba, pegou a chave voadora. Uhul. E põe. E toma mais essa. Eu não estou nem entendendo direito. Esse jogo está muito rápido. Passei do meu recorde. E... Ai. Ah, não. Vou ficar lento. Pegou. Uhul. Uhul. É, você conseguiu chegar na parte do... É, é o meu new recorde. Novo recorde. Parabéns, hein? Agora tem coisa pra comprar Tem esse Que melhora E tem o do dinheiro Eu preciso de mais dinheiro Então eu vou comprar esse Comprou o carinha do dinheiro? É Agora eu ganho mais dinheiro do que ele dá Deu cri Cri Deu cri Vai, vai Ai, toma Toma, toma Toma, carinha da bomba Aqui Já tá fácil pra fazer do amarelo Nossa, tá muito rápido agora, sério Uma pinhada Tem a pinhata 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 Ai, ai Toma, toma, toma E toma 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 Uhul Tô na fase da grama Na fase da grama Na fase da grama Ué, eu reentrei na cantoria Tem pinhata no desenho Do Do Clarence Otimista também, né Ah, é Ah, tem Eta pinhata Eta pinhata Eta pinhata Eu tenho que assistir um vídeo Pra expor a pinhata Ah, tá Tá bom Vamos lá Tá Pronto Né? É Você assistiu? Não Ah tá, que flash Cuidado com esse Oh Oh, você tirou o chapéu dele Toma Uma bomba Toma e toma Legal é que Essa daqui Você Gruda Bad trap Com bomba Você gruda Eu vi Ela joga tipo um elástico É E aí gruda E aí gruda no gummy bear Pum Ai Uma bombinha Uhul Segurei bem na bombinha Uhul Toma Olha Você pegou dinheiro ainda Bad trap Ai Ufa Fugiu da outra bad trap A bad trap é muito irritante É Ai Fugiu da outra Não Isso Ai Ih 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 Oh Tem que ir mais rápido Que jogo rápido, hein Eu nem tô entendendo direito isso Deixa eu ver aqui Tem Deixa eu ver Tem esse daqui O mago Hum Eu vou comprar um upgrade desse daqui Então vamos Esse barril ele é bom, né? Porque ele vai lá em cima E você escolhe a hora de atirar E atira bem longe Daqui a pouco eu consigo matar o do sorvete Ai Uma bombinha Bombinha Ai Quase peguei a bomba Ai Consegui Quando você passa de fase Que muda aquele do começo Que tipo Tinha aquele do sorvete Tinha um que parecia Sei lá Um negócio Um chiclete mastigado É É Quando passa de fase Que muda aquele do começo Não Não Você vai juntando dinheiro E aí você ganha eles Assim Ah E também quando você passa de fase Você ganha Mas você também tem que juntar dinheiro E dá muita diferença no começo Se for outro personagem ali? Sim Porque dá mais impulso? Não É o que? Qual a diferença? Ele fica mais forte Ah Ai Morri Uh Morri já Ah, mas foi bom Foi bom Você saiu pulando Foi interessante Tô com Olha lá o carinha lá em cima Lendo um livro É o chefão? Será ele? Não Não? É um livro É um gummy bear Não é chefão O chefão é mais forte Ah, tá Ele não tá muito forte É, tava muito mini, né Pra chefão Ele tava um gummy bear comum Nossa, eu tô quase matando ele E se eu matar ele Eu posso lutar com o O coelho de chocolate Ah, é mesmo Você vai matando os carinhas Esqueci Nossa, você foi muito alto Sério Toma Nossa Toma E Ai Tô lento Vai, vai Uma bombinha Foguetinho Foguetinho Toma Toma Quase uma bomba Um pouco Dinheirinho Dinheirinho Din-din Din-din Tem um desenho que fala din-din Mas eu não lembro que desenho é Nossa, o Pula Pula Não sabia que ele dava pra pular em cima da cabeça do gummy bear Bombinha Uhul, bomba Bomba Eita E você tá com a pinhata ali Voa É melhor assistir uma propaganda, né Mas eu não vou assistir essa propaganda Porque tem uma propaganda melhor Ah, que dá mais bônus, é? Não dá mais pinhata Ah, gostei Deixa eu ver Ué Essa daqui Essa daqui Então vamos lá Agora ganhamos mais do que uma pinhata assistindo a essas propagandas Vamos ver Consegui já um taco Dois tacos Agora tem mais uma pinhata Nossa, tem mais pinhata Quando você ganha, você estoura ela pra ver o que ganhou É Ó, tem o Pocket Full e tem o Chili Bomb Que eu gosto muito Caramba, muita pinhata Não Sério É muito bom, né, esse daí É melhor do que aquele Valeu a pena Ó, tem a duplinha de dinheiro ali que eu vi E pronto Valeu a pena Agora já dá pra comprar mais coisa Esse eu vou comprar e pronto Valeu a pena assistir aquela propaganda, né? É Nossa, olha que turminha que você tem aí Agora o taco, ele vai atrapalhar o sorvete pra ele ficar assim o tempo todo Parece que ele tá bugado Vai ficar mais fácil Agora, adeus sorvete Adeee Nossa, que erro E ainda ele dropa dinheiro Nossa, você comprou uma ganguezinha pra te acompanhar Ia Cabeça de casquinha de sorvete Dropa dinheiro É, ele dá dinheiro Nossa, eu tô muito rápido Pou, pou, pou Pou Toma, toma Yeah Uhul Eu adoro esses Esses negócios que dão Não sei Uhul Olha, pula, pula Põe 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 Estourou E pou E pou Nossa, meu Deus Ih, uma bad trapzinha Lembra que eu tenho a chili bomb Isso Quando terminar, você ainda vai tomar uma chili bombada, né? Como que é? Quando tiver quadro se caindo, ele usa ela e continua? Como que é? É que quando você morrer, a chili bomb vai explodir e você vai continuar vivo Ah, te dá um impulso É? É, mas ainda você... Oh, pula, pula ainda Pula, pula A chave Chave Ah, tô começando a entender um pouquinho Uhul Toma Chilli Chilli bomb Ih, essa chili bomb não foi tão chili bomb assim É, mas eu ganhei já um double dinheiro E foi o novo record É Oh Então Vamos jogar mais um É isso Agora Oi, coelho Agora eu tenho Oi, coelho Ué, esse Oi, coelho Você falou, eu já ouvi isso Oi, coelho do Gato galáctico, né, Pedro? Oi, coelho de chocolate Oi, coelho Isso é um bug, parece Porque O coelho, ele pula e fica parado no ar Quando tá, o coelho fica tirando foto Então acerta ele Tá Pronto Nossa, deu crit Crit Boa, Pedro Vai, vai Vai Iá 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 Só tô acertando no chão, finalmente Pou Como que você faz? Pou Pou Isso Pou Olha o foguetinho O foguete dá mais foguete Nossa, esse barril da alegria, ele joga bem longe Barril da alegria Ah, tinha uma bomba ali, eu queria pegar Uou Uhul Consegui Fazer da grama Toma 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 Foguetinho Ó, consegui mais foguete Toma E toma 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 Ih, meu Deus Ih, meu Deus Ah, eu queria o Chili Bomb Ih, meu Deus Chili Bomb é muito bom nessa situação Opa, bombinha, vai Pega, pega, pega Ah, meu Deus Quase Então, espero que tenha gostado, se você gostou, dá um tapa no like Um tapa no like É um tapa no like e já dá pra comprar esse daqui Que come mais o bolo Ah, boa, boa Muito boa, muito boa Então, dá um tapa no like e... Tchau 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 Então, vamos começar a tag Mãe e Filho Eu quero só ver Hein? Vou fazer as perguntas agora para o Pedro Tchau